Amigos, um abraço para você que nos acompanha agora pelo Iguatu.net Daqui a pouco o sinal também vai estar ao vivo também na TV Centro-Sul pelo canal 177 Brisa.net Nós fomos informados há poucos instantes, o Valdevan Rodrigues e a minha pessoa também de que um grave acidente de trânsito aconteceu aqui na região da Gamileira e que teria uma pessoa desacordada nesse exato momento e a gente veio aqui no local, logo depois do posto de combustíveis aqui da região da Gamileira e nós encontramos aqui uma cena exatamente desse acidente de trânsito um homem que vinha de uma moto, uma moto titã, no sentido de que chegou para Iguatu perdeu o controle, chegando agora aqui nesse momento a equipe do SAMU para que possa prestar os primeiros socorros Esse homem, ele se encontra ali logo depois daquela placa ele bateu na sua moto em uma residência bateu nessa residência e ele veio a cair A moto, ela se encontra logo um pouco mais à frente ele se encontra ali caído ao solo e está inconsciente Os populares nos acionaram, a gente também entrou em contato aqui com alguns amigos do SAMU entramos em contato com os amigos do Corpo de Bombeiros graças a Deus acaba de chegar agora aqui uma equipe do SAMU a gente vai tentar pegar agora as informações de como está o seu estado de saúde todos aqui estão preocupados porque eles me disseram que ele estava completamente inconsciente e eu vou tentar pegar aqui a placa da moto isso foi agora meus amigos, agora, há poucos instantes e a placa da moto que se encontra ali caída é uma Titã preta 125 placa OIE 2325 placa OIE 2325 ele se encontra caída ao solo uma pessoa está aqui próxima aqui deixa eu falar com ele aqui, por favor, pode vir aqui rapidamente qual o seu nome, por favor? Neto você chegou lá no local ali agora, você conhece esse rapaz que está caída ao solo? conhece, é o rapaz que trabalha comigo lá na empresa do Siamong ele trabalha com você? é, mecânico lá da empresa meu Deus, e qual o nome dele? eu conheci ele por Lourinho, né? é conhecido por Lourinho, você disse? é, é um colega seu de trabalho colega do trabalho meu meu Deus, e ele passa por aqui todos os dias? não, ele mora em Iguatú ele mora em Iguatú? mora, mora em Iguatú mas acho que pra ter uma cunhada dele que mora pra ir, talvez ele tenha ido pra lá, né? mas você reconheceu ele quando chegou lá? reconheci, é o Lourinho é estava inconsciente ele? estava inconsciente? estava, estava inconsciente estava inconsciente? estava então vamos lá, gente ele se encontra... não me posso não, por favor, mais uma vez? Neto Neto, muito obrigado aqui pelo seu depoimento e nossas orações aqui pra que ele possa se recuperar então, meus amigos ele se encontra ali agora sendo socorrido pela equipe do SAMU a moto caiu uns 3 metros de distância ele veio no sentido de que chegou para Iguatú ele perdeu o controle colidiu em uma casa, tá certo? que tem ali, uma casa de uma senhora e veio a cair, ele está logo depois ali, logo depois ali, em frente à placa eu vi ali um movimento ali, não é, Valdevan? eu vi um movimento que não é um bom sinal, gente não é, Valdevan? eu vi ali um movimento, Valdevan também compreendeu que não é um bom sinal esperamos estar equivocados mas eu não sei como é que está aqui o sinal vamos fazer o seguinte, Valdevan o Valdevan pediu pra voltar um pouco mais ele pediu pra voltar? que tá... é dá pra ir, Camila? será que dá? acho que... tá travando um pouco então, Valdevan, vamos voltar eu vou até lá, Valdevan eu vou até lá pessoal, o Valdevan vai ficar aqui porque porque não pode devido aqui o nosso sinal de internet agradecer aqui a Camila mas eu vou até lá saber como está o estado de saúde desse rapaz, tá? eu vou até lá, um instante só e nossas orações aqui pra que possa a gente trazer notícias boas aqui que vai sair dessa vamos lá, Valdevan segura aí rapidamente eu vou aqui só tentar conversar com com os rapazes do SAMU meu Deus meu Deus eu vou chegando aqui estão todos você que está em casa me acompanhando e a gente observa aqui as equipes do SAMU parece-me que infelizmente óbito meu Deus veio a óbito amigos infelizmente nós falamos aqui com a pessoa da equipe do SAMU e o senhor veio a óbito meu Deus eterno infelizmente é a informação que nós confirmamos agora com a equipe do SAMU o corpo desse senhor ele está caído ao solo já está coberto quando a gente viu né Valdevan quando a gente viu um pano branco sendo retirado da das equipes do SAMU a gente a gente percebeu exatamente a gravidade a gente não quis acreditar né Valdevan quando viu o tecido branco nas mãos da equipe do SAMU o que é um sinal de que o corpo iria ficar coberto mas infelizmente ele veio a óbito foi a informação que eu recebi agora da equipe do SAMU a gente está tentando pegar aqui informações sobre o seu nome o local já está isolado mas na tarde dessa terça-feira dia 6 de abril um grave acidente de trânsito aqui na região da Gamileira e uma pessoa veio a falecer a poucos instantes os moradores aqui fizeram de tudo possível para tentar socorrê-lo a gente observou aqui quando chegamos aqui no local os moradores tentando a todo custo socorrer esse senhor mas ele estava inconsciente alguns já ficaram entrando em desespero aqui a poucos instantes mas infelizmente meus amigos a confirmação agora veio e de que esse senhor que se envolveu nesse acidente agora o SAMU confirmou o seu óbito nós vamos tentar aqui tentar pegar as informações as informações em relação a sua identificação como disse aqui um senhor aqui ele era conhecido por Lourinho trabalha em uma empresa aqui da cidade de Iguatú eu vou Valdevan Camila está acompanhando que Valdevan não pode a gente está com sinal aqui mas eu vou tentar pronto vou tentar ver se consigo que a gente era para ter feito isso lá ter conseguido lá alguma informação mas a gente foi com a esperança tão grande dizer que ele estaria bem que estaria entrando na ambulância do SAMU mas infelizmente a gente recebeu essa informação então Valdevan vou tentar pegar só a informação Valdevan vai continuar por aqui e vou tentar pegar infelizmente aqui os dados de uma vítima fatal de um acidente de trânsito que você que está em casa nos acompanhando essa é a região da Gamileira próxima aqui a um posto de combustível eu vou ver se eu consigo pegar aqui seu nome por favor meus amigos vocês o aparelho de celular ele colidiu com a residência e foi o impacto morte instantânea 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 muito obrigado aqui então então a palavra aqui do pessoal aqui do SAMU foi um TCE gravíssimo que ele teve ele colidiu eu estou vendo aqui a janela eu estou vendo aqui a moto o impacto foi muito grande realmente a moto ficou parcialmente destruída só passando para quem está em casa que a moto é a placa OIE 2325 aqui da cidade de Iguatú tá bom OIE 2325 aqui da cidade de Iguatú a equipe do SAMU e a gente observar que muitos veículos em alta velocidade e o perigo que tem aqui essa região para acidentes a gente comentava hoje quando voltávamos de Quichelô e quando foi agora a gente recebe a informação desse grave acidente que infelizmente aconteceu a poucos instantes vamos lá gente então só passando para você que está em casa a poucos instantes região da Gamileira grave acidente de trânsito o homem vinha no sentido de Quichelô para a cidade de Iguatú nessa curva aqui não é uma curva de Valdevanção não é uma curva não é uma curva aqui mas não tão acentuada ele veio perder o controle colidiu aqui com a residência ele bateu exatamente com a sua cabeça na janela da residência teve um grave TCE e veio a óbito aqui a poucos instantes a moto que ele estava utilizando era uma Titã uma Titã preta placa OIE 2325 aqui da cidade de Iguatú a equipe do SAMU veio a confirmar a poucos instantes o óbito estão esperando agora a chegada das equipes da polícia militar tá certo da polícia militar para que possam para que possam aqui fazer exatamente a identificação dessa dessa vítima uma pessoa aqui nos deu uma entrevista disse que conhecia o mesmo e trabalhava ao lado dele e ele tem um apelido de Lourinho né Valdevan o apelido de Lourinho a informação que essa pessoa disse aqui ao vivo aqui a poucos instantes mas nós iremos tentar confirmar exatamente com a polícia militar chegando aqui pronto já vem agora a viatura da polícia militar nesse momento vai passar por aqui o Valdevan não pode se mexer que está com sinal de internet agora aqui vocês vão observar aqui agora passando por aqui uma viatura da polícia militar eles é que irão dizer daqui a pouco a identificação da vítima o local aqui está bastante movimentado para as pessoas que estão nos acompanhando que vão se dirigir aqui para a região da Gamileira nesse momento a gente pede aí para que possa quando vinha passar aqui depois do posto de combustíveis que tem aqui na Gamileira que tenha com o máximo de cuidado porque tem muitas pessoas aqui muito curiosos também uma equipe da polícia militar vai chegando agora eles é que podem é que podem exatamente pegar nos objetos particulares pessoais dessa pessoa e que pode trazer qual será a identificação um militar agora preocupado exatamente com essa movimentação do trânsito já começa aqui a fazer um acompanhamento do trânsito os dois militares daqui a pouco um deles irá se dirigir até o local do acidente onde irá tentar fazer a identificação nós pegamos aqui informações também em relação se teve mais alguém ferido não não teve ninguém ferido alguém que poderia ter sido atingido pela moto no momento do acidente a gente pegou informações aqui ele quando veio a colidir colidiu com a parede mesmo da casa com a janela dessa residência a gente observou lá uma viseira realmente na janela essa viseira demonstrando que o impacto foi violento ele veio cair teve morte instantânea a informação que recebemos aqui da equipe do SAMU nesse momento agora a polícia militar já está no local vou tentar agora rapidinho vou voltar lá agora pra gente tentar pegar aqui só agora a confirmação exatamente aqui da identificação da vítima só pra vocês compreenderem o Valdevan não pode nos acompanhar porque o sinal de internet que nós temos está exatamente no local onde o Valdevan Rodrigues ele se encontra viatura do SAMU viatura a polícia militar se encontra aqui o o o o o o o demonstrado a gente está distante mesmo próximos as pessoas aqui estão algumas pessoas que estão tirando próximo do corpo nós estamos bem distante mesmo exatamente a distância em respeito a família em respeito eu sei que vocês que estão em casa acompanhando nós estamos tentando só pegar a informação da identificação da vítima parece-me que eu já vi uma documentação com um policial militar aqui por favor Francileudo de Lima Oliveira é o nome da vítima eu confirmei agora nesse momento com uma equipe da polícia militar Francileudo de Lima Ferreira Francileudo de Lima Ferreira é o nome da vítima meus amigos e essa é a informação que a gente tem nesse momento o senhor Francileudo de Lima Ferreira veio a óbito após um grave acidente de trânsito que aconteceu aqui na região da Gamileira por volta das 16 horas nessa terça-feira dia 6 de abril o mesmo guiava uma moto de placa OIE 2325 no sentido de Quichilô aqui para a cidade de Iguatu via perder o controle colidiu com essa moto em uma residência nós falamos a poucos instantes com amigos da equipe do SAMU nos informaram que ele sofreu um grave 3CE com o impacto que teve exatamente com essa janela dessa residência a viseira do capacete que estava utilizando parte da viseira ficou exatamente na janela o seu corpo caiu logo após a uns 3 metros de distância a moto logo após a uns 5 metros os populares aqui da Gamileira saíram em socorro do mesmo todos fizeram o que podiam mas eles mesmos perceberam que a situação era muito grave equipes do SAMU foram acionadas chegou a poucos instantes da equipe do SAMU e confirmou o óbito exatamente do mesmo infelizmente uma tarde triste aqui no nosso município e um acidente de trânsito com vítima fatal nossos sentimentos aos familiares e amigos do seu Francileudo que veio a óbito a poucos instantes a gente vai continuar por aqui fazendo agora a reportagem para a TV Centro-Sul pelo canal 177 Brizanete e novas informações a gente vai trazer a qualquer momento aqui pelo iguatu.net pela TV Centro-Sul pelo canal 177 da Brizanete para todos com imagens aqui do Valdevan Rodrigues na técnica também o Rubens Duarte para todos um forte abraço e até a próxima se Deus quiser um forte abraço